Olá, pessoal! Voltando com o nosso cadastro de membros, no último vídeo a gente colocou aqui o nosso formulário para não alterar o tamanho, tanto a largura como a altura. Então, está bacana. E também desabilitamos aqui o nosso botão de maximizar. Então, está bacana aí. Vou voltar aqui e vou vir nas nossas caixas de texto aqui, ou seja, nas nossas combo box. E aqui onde diz aqui color style, eu vou colocar aqui custom, que aí ela perde a borda aqui. Então, fica aí bem bacana. Ele ocupa toda aqui a nossa caixa de texto, tá? Vou fazer para as outras também. Vou parar aqui, vou selecionar esta, 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 esta. Aqui em color style, vou colocar custom. Aqui também, vou colocar custom. Então, observe que ficou bem bacana aqui para a gente, ó. Beleza! E ficou legal! Vou fechar aqui, ou seja, parar o código, salvar. Vou aqui selecionar um frame, tá? E vou mudar a cor, vocês podem mudar a cor que quiser, colocar a cor que quiser, tá, pessoal? Eu vou pegar esta cor azul, vou dar um ctrl-c, vou vir aqui no nosso código e vou mudar para azul. Vou salvar, vou rodar. Eu acho que ficou legal aqui esta cor, tá? Vou também mudar a cor aqui da list view, salvando. Vou voltar no código aqui, botão direito, propriedades. E aqui em cor, vou pegar uma azul, custom, para a gente poder escolher uma cor. Vou escolher uma azul e vou colocar aqui, bem claro. Aqui, então, acho que assim está bacana. Ok, aplicar, ok, salvar. E acho que ficou legal assim, só que aqui depois a gente tem que mudar a cor da nossa fonte aqui também. Depois a gente vê aqui direito. Então, vou colocar aqui mais claro. Deixa eu vir em cor novamente, custom, aqui, vou pôr mais clara, ok, aplicar, ok, salvando. É, acho que assim ficou legal. Então, está bacana, vou fechar, vou salvar. Bacana, e para terminar este formulário aqui, eu vou vir aqui, vou trocar este ícone aqui também do nosso formulário. Então, com o formulário selecionado, eu vou vir aqui em icon, aqui em icon, vou até minha pasta, eu já tenho aqui os ícones. E vou colocar este aqui, então, vou salvar, vou executar. Ficou aí, perfeito, salvando. Aqui, este formulário, então, já está terminado aqui. Vou vir aqui. Aqui, tem duas formas de adicionar formulário. Clicar aqui, botão direito e vir adicionar form, ou pode vir aqui e adicionar aqui, tá? Add form. Então, eu vou vir aqui, botão direito, adicionar e form. Vou abrir, organizar aqui, aqui, vou vir aqui com o formulário selecionado, aqui no nome, aqui está a forma 1, eu vou colocar frm underline e alterar. Só deixar alterar, frm underline e alterar no caption, eu vou colocar alterar cadastros, vou dar uns pontinhos e vou colocar point member, dois pontos. Bom, está bacana aqui. E agora, vamos desenhar aqui. Então, eu vou vir aqui no formulário cadastro, tá? Duplo clique. Vou selecionar este frame de fora, que é o frame que está por fora aqui, com todos os componentes aqui. Então, vou selecionar ele. Está selecionado, todo em volta. Vou dar um ctrl-c. Vou voltar aqui no alterar, duplo clique e vou dar um ctrl-v aqui. Então, a gente fez uma cópia do formulário, tá? Então, eu vou aqui abrir o nosso formulário, conforme o tamanho. Opa! Não posso confundir. Eu vou vir aqui, duplo clique no cadastrar. Vou fechar. Então, eu fechei o formulário de cadastro. Vou vir aqui, fechar aqui. Vou fechar tudo, fechar tudo. E vamos abrir o de alterar, para não ter problema de confundir, tá, pessoal? Então, vou organizar aqui o tamanho, com o frame selecionado, aqui, tá? Vou posicionar aqui, do jeito que eu quero o frame, desta forma. E agora, eu posso fechar aqui um pouco o formulário. Está bacana aí. Então, é muito simples. Vou fechar de novo. Isso é para evitar erros, tá, pessoal? Vou vir aqui no formulário cadastro. Vou exibir o código. Vou clicar aqui. Vou dar um ctrl-a, para selecionar todo o código. Um ctrl-c. Vou fechar tudo novamente. Vou vir no alterar, duplo-clique, para ele abrir. Abro o código, organizo aqui e dou um ctrl-v, aqui, para colar o nosso código, tá? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Primeiro, vou exibir aqui o formulário novamente. Eu vou mudar a cor aqui dos nossos objetos, aqui, para não confundir, tá? Então, aqui, eu vou mudar esta list view, a cor dela. E eu vou colocar, o quê? Vamos colocar um amarelo de atenção, né? Só que eu vou customizar este amarelo. Ok. E aplicar, ok. Vou também selecionar aqui o frame. Vou selecionar este, este aqui, este aqui, este aqui. E vou vir aqui em border color. Vou pôr amarelo também. Vou selecionar individual. Amarelo, amarelo. Bom, tá legal, então, deixa amarelo, que é a tensão aí de alterar aqui. Tá legal aqui. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vamos, ou melhor, não ficou legal. E vamos colocar um vermelho. Vamos vermelho, destaca mais. Então, vou vir aqui, vou colocar vermelho. Aqui também vermelho. Então, já mudei aqui tudo, então, agora ficou melhor aí para a gente enxergar que o amarelo não estava dando para visualizar legal aqui. Então, está bacana aí. E para terminar este vídeo, vamos aqui no botão salvar, porque ele não vai ser salvar, mas eu preciso deste código que está aqui. Então, eu vou fazer isto aqui, vou dar um CTRL-X, vou apagar isto aqui, que eu não vou precisar. Vou voltar aqui no formulário. Aqui vai ser CMD alterar, desta forma. O CAPTION também aqui vai ser alterar. Vou dar duplo clique e vou dar o CTRL-V aqui dentro. Agora sim. Ainda aqui, tá? Eu vou dar um CTRL-H para localizar. E aqui, aonde tiver aqui o nosso FRM, tem que ser igual, tá? Aqui, tá, pessoal? O nome que a gente deu. Então, FRM, underline, cadastro, com letra maiúscula no começo, cadastro, bastante atenção. Vou substituir por FRM, underline, o que? Alterar. Então, alterar desta forma. Marca esta opção, current modeling. E vou aqui, replace all. Ele disse aqui que encontrou quatro campos. Vou dar OK. E aqui vou fechar. Bacana. E terminando aqui, vamos pegar a cor. Aqui já vamos colocá-la. Então, vou dar aqui um CTRL-C. Vou voltar aqui no código. E no form load, aqui, nós vamos passar para vermelho. Então, já está bacana aí. Eu vou salvar. Não vou salvar agora. Ou seja, podemos salvar. Ele vai pedir para salvar. Vou voltar uma pasta. E esse aqui é o formulário alterar. Vamos clicar em formulário. E vamos salvar ele dentro da nossa pasta formulário. Então, já está salvo. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Tchau.